Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Esse foi um bom conselho, mas fique sabendo que eu mesmo cuido do assunto ao meu modo. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você. I tried so hard and got so far, But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all... Papai! Você lutou muito bem, mãe. Parabéns. Por favor, filho, diz pra sua mãe me derrubar. Eu sempre fiz as coisas do meu jeito pra ligar pra ela. Se cuide, seu filho. Papai! Calcul! . 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 Obrigado.